Sabe o que tá te machucando? É porque tem gente que era pra tá apoiando o projeto, mas é contra. Tem gente que deveria te amar, mas te odeia. Tem gente que deveria querer o teu sucesso, mas quer a tua derrota. Tem gente que era pra torcer pra você ficar de pé, mas quer ver você caído. Mas Deus deu anemias, resistência, resiliência, coragem. Deus tá dizendo assim, seja forte e corajoso. Porque até as perseguições internas não vão te atingir e nem vão te parar. Você vai suportar tudo, porque o que tem na tua vida não é pela metade. Não, você não começou pra ficar na beira do caminho e nem pra ficar na metade, não. Deus vai fazer na tua vida com que as coisas sejam plenas, completas. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que Deus vai fazer na tua vida é pleno, é completo. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Glória a Deus.